Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo muito especial. Essa semana eu e o Alexandre completamos 4 anos de casados e eu tava pensando o que gravar, o que fazer. Eu vou mostrar tudo pra vocês no vlog da semana, né? Se a gente for fazer alguma coisa ou não, a gente ainda não sabe. Mas eu vou gravar pra postar pra vocês no dia de hoje, que é dia 30 de julho, bem o dia que a gente completa 4 anos, um pouquinho das nossas recordações. Eu tenho aqui umas caixas, que é onde eu guardo tudo que é de recordação nossa. Eu já mostrei um pouco pra vocês no vídeo que eu gravei, contando um pouco sobre a nossa história. E muitas de vocês pediram, ah, mostra pra gente o que tem nas caixas e tudo mais, a gente quer ver. Então eu decidi gravar no dia de hoje, já que é um dia tão especial, né? Algumas coisas estão fora da caixa, eu vou mostrar isso primeiro pra vocês e o restante eu abro a caixa depois. Eu não abro essas caixas com muita frequência, então eu vou relembrar junto com vocês mesmo. A última vez que eu olhei algumas coisas foi nesse dia que eu gravei o vídeo pra vocês da nossa história e antes disso foi na nossa mudança. Toda mudança que a gente faz, eu sempre pego essas caixas e acabo dando uma olhada. Eu espero que a iluminação esteja boa, porque agora o tempo fechou completamente, então eu estou bem de frente pra janela, mas tá com cara bem fechada ao tempo, então o vídeo talvez fique escuro. Bom, vamos lá, eu vou começar com o livrinho. Esse livro aqui eu dei pro Xande, deixa eu ver se tem a data aqui dentro. Ele significa o meu jeito de dizer que te amo. Foi no Natal de 2010, ó. Olha só. E ele vem em imagens e vem as frases embaixo. Então essa aqui diz... Quando você entrou na minha vida, deixou tudo de pernas pro ar. De um dia pro outro, perdi todas as minhas referências. Era como se a minha bússola interna tivesse quebrado e apontasse numa única direção. Você, você, você. Muito legal e dá pra deixar ele assim, tipo numa bancada, numa mesinha. É muito fofo. Nem lembrava desse livro. Bom, esse aqui foi o primeiro presente que o Xande me deu. A gente tinha completado um mês que a gente tinha se conhecido. Foi em fevereiro de 2010. É, em fevereiro de 2010. E aqui tá escrito o registro de memórias. Dele assinou Xande e Grace, eu assinei. E é os primeiros dias do amor de uma vida. Pra quem não viu o vídeo contando um pouco sobre a nossa história, a gente se conheceu na internet, no Orkut. E depois a gente passou pro MSN. E a gente conversava muito, muito, muito no MSN. Tipo, o dia inteiro. No meu trabalho eu tinha acesso, no dele também. Então a gente ficava conversando o dia todo. E daí o que ele fez? Quando a gente completou um mês que a gente tinha se conhecido, ele imprimiu todas as nossas conversas e fez um livro, gente. Então isso aqui são todas as nossas conversas. Muito legal. Olha só. Aqui, ó. É bem conversa da MSN. Não sei se vocês conseguem ver. Tem a data, né? Aqui tem ele, ó. Cheguei. Oi, acabei de passar na frente da tua casa. Ia buzinar pra ver se tinha almoço. Muito legal. Coisinhas bobas, né? É muito, muito, muito legal. Nossa, super legal. E naquela época que tinha uns desenhinhos no MSN. Ó a minha letra. Eu usava a letra em negrito, rosa, pink, gente. Não, muito legal. E esse aqui foi um presente muito especial. que ele me deu. E a gente guarda até hoje. Esses dias a gente tava rindo ainda, lendo ele. De como a gente era, nossa personalidade, nosso jeito e tudo mais. É muito legal. Bom, aqui tem mais algumas coisas nos saquinhos. Deixa eu ver. Aqui é pro Grace e pra Xande. Esse aqui a gente recebeu de casamento. Eu recebi do pessoal que trabalhava comigo. Um cartão grande do dia do nosso casamento. Aqui eu tenho uma carta que o Xande me deu, ó. Ele fez uma montagem com as nossas fotos. E daí atrás ele me escreveu uma mensagem. Olha que linda a letra dele. É bem rabisquenta a letra dele. Eu acho tão bonita. E aqui é o cartão do pessoal daí. Todos eles escreveram, ó. Tem vários tipos de letra. De cor de caneta. Muito, muito, muito fofa. Nossa. Tem da Cris, do Henrique. Da Lúcia e da Janinha. Do Bruno. Nossa, que legal. Que legal. Bom, agora eu vou começar a abrir as caixas. Vamos lá ver o que é que tem. Ah, esse aqui também é muito legal. Esse aqui eu dei pro Xande não faz muito tempo. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas ela é uma carta. E durante a carta tem algumas mensagens em forma de chocolate, tá? Então, o lance é o seguinte. Como hoje é o seu aniversário, resolvi usar o meu talento, sabe? Daí eu fui montando com papéis de chocolate. É muito legal esse aqui. Daí eu enrolei como se fosse um bombom. E dei pra ele no aniversário dele do ano passado. Não faz muito tempo, mas eu nem lembrava mais. Tá aqui guardadinho. Bom, vamos ver. Aqui tem um envelope. Ah, tá. Esse aqui também é um convite. Não é nada a ver com a gente. Aqui tem o nosso presente de casamento. A nossa lembrancinha. Foi um marca página com a nossa caricatura. Ó. Um marca página com a nossa caricatura. Esse foi o nosso presente de... Lembrancinha de casamento. Aqui tá o meu convite de casamento. Ele vinha com o laço. O laço tá aqui, ó. Em marrom, assim. E daí abria. Aqui. Um também tá aqui de lembrança. Aqui foi umas plaquinhas que a gente colocou na mesa. Família Brígido. Pra reservar as mesas, assim, né. Aqui foi meu convite do chá de panela. Eu fiz a minha lista nas lojas Havan. Então tá ali, ó. E daí aqui é o meu convite. O convite, no fundo, ele tinha fotinhos nossos. Era bem legalzinho. Tudo foi a gente que fez. Essa aqui foi a minha lembrancinha do chá de panela. Ela é uma mini tábua em madeirinha. E daí tá obrigada por participar da minha alegria. Foi eu que fiz em casa. Eu encomendei as tabuinhas na internet. E daí eu fiz em casa com a minha irmã. Minha irmã me ajudou. Ai, que legal. Aqui eu arranquei da agenda umas folhas. Porque eu joguei a agenda fora. E aqui eu marcava tudo que eu precisava fazer. O que a gente tinha que fazer. E, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Domingo. Daí o que a gente precisava fazer domingo. Segunda. Tudo eu anotava. Domingo. Convite do Juninho, da Deise e do Pastor. Lista de testemunhas. A lista do Anderson. Quero nós o organizador. E florista e tudo mais. Segunda. Ir na Delupo, na Nobel, no cartório, na Havan pra ver trocas. Ir na Paris Noivas, na Casa do Pintor. Ligar na Cacilda Medeiros Noivas. Ver as almofadas das alianças. O vestido da minha mãe. O meu vestido. Ver o cabelo. Fazer o teste de cabelo. Ver o buffet da Dão. Lembrancinhas. Nossa, gente. Eu marcava tudo. E daí, eu até contei no vídeo da nossa história pra vocês, né? Que o Alexandre, ele ficava a semana inteira aqui. E ele ia pra lá só no sábado. Então, querendo ou não, eu tinha que ver tudo sozinha durante a semana. Isso aqui é uma agenda antiga que eu tinha. De 2011. Aqui eu também guardo muita coisa. Olha só, gente. Paris Noivas. Paris Noivas. Vamos ver o que mais que eu tenho. Tudo que a gente comprava, ó. Eu grampeava a notinha fiscal. Pra gente poder saber o quanto a gente ia gastando, sabe? Tudo, tudo. Mercado. Tudo, 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 tudo. Eu guardava as notinhas fiscais, assim. Pra gente ter uma noção, né? Do que a gente gastava, assim. Esse aqui já foi no ano do nosso casamento, né? A gente casou em junho. Aqui tem um cartãozinho que eu fiz pro Xande. Meu amor. Daí abre e tem uma mensagem. Terceiro dia dos namorados. Gente, que legal. O que que é isso? Feliz bodas de algodão. Ah, esse foi um cartão que o Xande me deu nas nossas bodas de algodão. Aqui tem marca a página. Aqui também é outra cartinha do Xande. Te amo, minha paixão. Para o homem da minha vida, a razão do meu viver. 17 de fevereiro de 2011. Aqui também tem uma cartinha. Vamos ver as cartinhas, né? Essa parte é legal. Meu amor, há um ano. Há um ano meu coração só pulsa por você. E no meu pensamento só existe lugar pra você. O presente que eu desejo nessa data é que esse sentimento que temos um pelo outro só aumente. Que Deus nos abençoe por muitos outros anos. Que essa felicidade, amizade, cumplicidade e amor se prolongue por todos os dias das nossas vidas. 365 dias se passaram. E eu tenho a certeza que sem você minha vida não teria sentido. Basta um sorriso seu pra me fazer feliz. Ninguém mais me completa, me entende, me conhece e me compreende. Somente você. Você me diverte e me aconselha. Eu te amo. Você é tudo que tem de mais valor. O meu bem mais precioso. Ai, meu Deus. Tô mais romântica. Vamos ver o que mais. Muito vermelho, né, gente? Aqui também é outro cartãozinho vermelho. Muito legal, gente. Várias cartinhas. Ó, aqui tem outra cartinha. Aqui tinha uma foto colada, mas eu arranquei. Ah, aqui nós estávamos seis meses casados. Que legal. Daí eu escrevi. Eu te amo quando. Quais são as coisas que ele faz? Porque eu amo ele. Muito legal. Nossa, muito legal, gente. Aqui também é um cartão. Ai, gente. Esse aqui a gente estava noivo, ó. Te amo, meu amor. Daí que o Xande escreveu. Eu vou ler pra vocês o que ele escreveu. Adorei esse cartão. Primeiro, porque ele é lindo. Segundo, porque nele tem arabescos. Lindos e iguais aos que vamos ter em nossa casa. E terceiro, porque ele diz muito do que tenho vivido contigo. Nosso amor é jovem sim, mas é forte, é bonito e é abençoado. Forte pelas suas bases na fidelidade, no respeito e na cumplicidade. Bonito pela sua simplicidade, por ser sincero e verdadeiro. Abençoado por ter vindo de Deus, como um presente e uma dádiva. Louvo a Deus todos os dias pela pessoa maravilhosa que você é e por ter escolhido a mim para ser o seu escol... Ai, gente, que lindo. Dá vontade de chorar. Te amo mais que ontem, menos que amanhã. Primeiro Natal. Olha só, ele escreveu aqui embaixo, ó. Muito legal. Primeiro Natal, ó. Próximo. Mais um cartãozinho. Também tem uma cartinha. Eu não vou ler todos, né, gente? Eu vou lendo assim, salteado. Porque senão fica muita coisa. Olha esse que fofo, tem duas toalhas, ó. Ele e ela. Muito legal. Amor, você é um sonho realizado. Quero somente te fazer feliz e ao teu lado quero ser. Eu te amo muito, meu noivo. Quero você para toda a vida. Ai, meu Deus. A gente já estava noivo nessa época aqui. Que legal. Aqui também tem mais uma cartinha. Aqui tem mais um convite do nosso casamento. Aqui também é uma cartinha que o Xande me fez. Aqui tem mais uma cartinha. Ou um. Acho que o Xande que me fez essa. Pelo cartão. Ai, essa aqui é linda, gente. Olha isso. Ele imprimiu o fundo com fotos nossas e escreveu. Olha que lindo. Nossa, essa aqui é muito linda. Eu nem lembrava. Olha só. Nossas lembranças. Um dia eu dei essa caixa de presente para ele. Foi muito legal. Aqui também tem outra carta que ele me deu. A gente fazia muita carta um para o outro. Aqui também é outra carta com imagem de fundo, ó. Que lindo. Esse meu maridinho, olha. Muita carta, gente. Deixa eu ver. Aqui também tem outra carta com a letra dele. Essa eu vou ler para vocês. Amor. Aprendi que o verdadeiro amor não está nas palavras e sim nos atos. Sou muito falho em tentar descrever o quanto te amo. Mas sei que me esforço em demonstrar o quanto amo e o quanto esse amor é importante para mim. Hoje, no seu aniversário, só posso desejar uma coisa. Que Deus te dê muitos anos de vida e que eu possa ser agraciado de viver todos esses anos ao seu lado. Podendo te amar e ser amado. Podendo te cuidar e ser cuidado. Podendo te respeitar e ser respeitado. Podendo te completar e ser completado. Feliz aniversário, meu amor. Ai, que bonito. Que bonito. Outra cartinha. O que tem aqui? Aqui também são cartas. Papel de trufa. Gente, todo dia... Eu trabalhava no shopping, né? Tinha cacau show lá. Todo dia o Xande ia no shopping, comprava cacau show e levava lá para mim. Então, eu tenho um papelzinho de trufa da cacau show. Ai, gente. Isso aqui é muito especial. Esse aqui é muito especial. O meu pedido de namoro, o Xande me deu treze rosas. Nós tínhamos nos encontrado durante doze vezes. E ele foi contando os encontros. Juro para vocês. Depois que completou doze encontros, ele me pediu em namoro. Então, ele me deu treze rosas. Cada rosa estava descrito assim. Eu tinha que seguir a numeração para abrir, ó. Um... Cada rosa tinha um bilhetinho. Juro para vocês. Olha só. Está tudo aqui, ó. As doze. E por último, a última. Ai, meu Deus. Olha isso, gente. Na última não era uma rosa. Era uma rosa falsa. Essa rosa aqui, ó. Daí dentro tinha a aliança. Oi? Dentro tinha a aliança. E o bilhetinho dela era esse. Grace Vieira. Quer namorar comigo? Ai, meu Deus. Que casalas lindas. A gente sempre foi muito romântica, gente. É incrível. Daí aqui, ó, tem. Daí cada um estava grudado com uma fita de cetim. Por exemplo, encontro de número doze. Vamos ver o que a gente fez no encontro de número doze. Todos eles ele fez tudo. Foi muito legal. Deixa eu ler para vocês. Encontro de número doze. Segunda de carnaval. Passamos o dia conversando e a noite com o cineminha. Vou ser grudada em mim o filme inteiro. Bom, agora você deve estar achando que acabou. Que essa era a última rosa. Mas não, ainda falta uma. Uma que está escondidinha no meio delas. Espero que goste. Daí eu fui lá, achei a rosa de número treze. E tinha o nosso pedido de namoro. Gente, que coisa mais linda. Deixa eu guardar aqui para mim não perder isso nunca. Que é muito especial. Olha isso. Deixa eu ler o um. Vamos ler o um. O que está escrito no um. Estou com curiosidade do um. Eu não lembro mais de nada, gente. Juro para vocês. Eu só não vou ler todos porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos ler o um. Primeira rosa, primeiro encontro. Lembra do primeiro? Dia 24 de janeiro, domingo à noite. Você estava linda. Te levei para conhecer a menor pracinha da cidade e me encantei. Daquele dia em diante, a cada amanhecer me vi mais apaixonada por você. Gente, que coisa mais linda. Minha boca vai até doer de tanto que eu vou sorrir nesse vídeo. Só para mim não perder, né? Aqui é outro cartão que o Xande me fez em forma de origami. Bom dia, amor. Hoje vamos brincar um pouco. Você deve ter recebido um vaso e rosas. Deve ter percebido que em cada rosa há um envelope pendurado com um número. Sugiro que você siga a ordem dos números para entender melhor o que cada rosa significa. Vá lendo os envelopes com calma. Afinal, traz um trabalho. Espero que goste. Observação. Só vou falar com você depois de ler todos os envelopes. Aqui é outra cartinha. Essa é em forma de... Olha que lindo, gente. 11 meses. Um mês maravilhoso. Tivemos Natal. Nossa, como foi legal. A nossa ceia regada. Muito amor, delícia. Muitos presentes. Alguns errados. Outros perfeitos. Mas o melhor de todos eu já havia ganhado. 11 meses antes. Que foi você. Outro cartãozinho. Quarto mês. A nossa luta continua. Campanhas e mais campanhas. Aí veio o dia dos namorados. Nossa, como foi especial para mim ver você se declarar daquela forma na vitrine. Ah, eu tinha deixado uma mensagem numa vitrine de uma loja para ele. Foi muito legal. Foi tão lindo. Foi tão especial. Foi tão grace. Até hoje lembro de ficar com vergonha da tamanha alegria que senti com aquilo. Foi muito legal. Foi nesse mês que tive aquela conversa com o nosso pastor. Que mudou minha forma de pensar e a nossa relação mudou. As nossas discussões começaram a se tornar raras. E a cada dia te via como mais minha. A gente sempre foi muito parecido, mas diferente ao mesmo tempo. Então, acho que toda relação tem essas coisas. Mas eu acho que a gente tem que aprender a conviver e a entender a pessoa, né? A gente não tem que ficar procurando uma pessoa que seja igual a gente. Porque a gente não vai encontrar. Aqui eu tenho alguns frascos de chiclé. Porque o Shane sempre tinha esse chiclé no carro. E ele sempre tinha do de hortelã. E quando ele me conheceu, ele começou a comprar de fruta. Porque eu gosto de chiclé de fruta. Então, até hoje a gente tem guardado. Esse aqui é muito legal. Que eu guardei para a gente lembrar. Que é um pouco da planta da nossa casa. Assim que a gente noivou, a gente já sonhava com a nossa casa. Então, a gente desenhava as plantas e eu guardava. Tem muita coisa ainda, gente. Vamos lá. Aqui tem todos os filmes que a gente assistiu em um ano. Querido John. Ai, não dá para ler. Mas, gente, na época a gente pagava 6 reais na entrada de um cinema. Quem é que paga isso hoje? Nunca, ó. Tem muito, tem muito. A gente guardava todos. Olha isso aqui. O Shane fez pequenas fotinhos, nossa. E recortou. E colocou dentro de uma caixa. Quando eu abri a caixa, a caixa explodiu com um monte de fotinho, nossa. Muito legal. Eu não vou poder mexer em tudo porque não vai dar tempo de eu mostrar tudo para vocês. O vídeo vai ficar enorme. Então, eu vou abrir a outra caixa para a gente ver o que tem na outra caixa. Aqui a gente recebeu de uma tia do Xande um cartão de Natal. Que este seja o primeiro Natal de muitos que vocês estarão juntos, casadinhos e felizes. Que Deus continue abençoando vocês. Aqui o Xande colocou para mim a flor de maracujá. Ele me chama de flor de maracujá sempre. Aqui eu guardei o nosso cartão de dizimista. Aqui no cartão tem Grace e Alexandre Brígido. Foi nosso primeiro cartão de dizimista juntos. Aqui é outro dele. Olha só que bobo. Esse aqui, quando a gente casou, ele sempre deixava assim para quando eu chegasse. Oi? Te amo. Lindo, né? Aqui é uma foto do Xande de formatura. Está aqui guardadinho o meu branquelo. Aqui foi uma campanha de oração que a gente fez. E a gente anotou tudo o que a gente ia orar. Eram sete casos que a gente ia orar. E a gente anotou todos os setes. Que o Espírito Santo seja cada dia mais presente na nossa vida. Que recebemos o batismo no Espírito Santo. Que a cirurgia do pai seja um sucesso sem nenhuma marca. Muito legal. Muito legal, gente. Não vou ler todos porque tem algumas coisas pessoais, né? Mas muito legal. Aqui uma conchinha. Quando a gente foi... A gente ia muito na praia, né? Daí tem ali. Nossa, esse aqui é lindo, gente. Olha só. Ele fez uma árvore de corações. E ele colocou. Te encontrei, te conheci, me encantei, me apaixonei, me comprometi, te beijei, te roubei, te pedi, sonhei, casei, realizei, te amo. Que lindo. Amor. Há dois anos conheci a mulher que faria crer no amor. A mulher que roubaria meu coração. Encontrei o amor da minha vida. Há dois anos encontrei você. És a melhor coisa que já me aconteceu. És meu amor, meu tudo. Podem passar os anos, perder as... Podem as rugas e os cabelos brancos aparecerem. Mas ainda serás minha. Te amo, Grace Bridget. Diz que a gente já tinha casado. Daí ele via me chamando de Grace Bridget. Que é o sobrenome dele, né? Ai, gente, que legal. Aqui é do nosso casamento no civil. A gente casou no civil dia 28 e na igreja dia 30. Então a gente está oficialmente casados no dia 28. Daí aqui teve que ter a assinatura dos nossos pais e tudo mais. Muito legal. Aqui foi a gravata que o Xande usou, que eles cortaram. Cortaram e daí passa a gravata, corta um pedacinho, né? Tudo mais no dia do casamento. Aqui foi o hotel onde a gente passou a nossa lua de mel. Eu guardei o coisinha. Aqui é uma carta da minha mãe, que eu guardei. Aqui eu tenho mais uma agenda. Nossa, eu anotava tudo, gente. Buscar os noivinhos, às 7h30. Aqui eu comecei a anotar as coisas pra comprar. Aqui eu precisava comprar, tipo, a primeira compra da casa. Ai, é muito bom relembrar. Aqui são alguns recibos, contratos de quando a gente casou, sabe? Esse aqui é o contrato com o florista. Ai, aqui eu fiz nas nossas bodas de algodão, ó. Eu fiz um cartão com algodão. Tá quase acabando, gente. Mais uma agenda. Umas fotocinhas. Quando a gente se conheceu, vamos ver o que eu falava. Alexandre, lasanha em gravatal. Nosso primeiro beijo, 28 de janeiro. Tudo de bom. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Com a lua gigante, linda e a árvore que nasce da parede. Praia. Minha avó muito fofa. A Xande foi me buscar às 2h. Passamos a tarde juntos. À noite, fomos na igreja. Aqui eu tenho uma rosa seca. Quem não guarda a rosa seca, né? Bom, gente. Então foi isso. São 4 anos juntos já. E ao mesmo tempo, parece que a gente se encontrou ontem. Porque a gente ainda tem aquele amor, assim, incrível. E eu gosto de dizer que é um amor de Deus, sabe? Porque é algo que a gente briga. A gente discute como, acho que, qualquer casal. Isso é normal. E é importante até o brigar, o discutir. Pra que as coisas possam se ajeitar. Porque senão a gente vai engolindo, vai fingindo que tá tudo bem. E querendo ou não, fica chateado um com o outro. Então, a gente briga, a gente discute. Mas a cada briga, a cada coisa que acontece. A cada coisa maravilhosa que acontece. Que são muito mais que as brigas, é claro. A gente se torna mais forte. A gente se torna mais sábio. E Deus tem, assim... Se do centro da nossa vida. Tanto no namoro, agora, quanto no casamento. E isso é muito importante. A gente entregar a nossa união a Deus, né? Então, é isso. Isso foi um pouquinho das nossas recordações. Eu amo abrir essas caixas. Ver como eu era bobo. Ver boba. Ver como o Xande sempre foi apaixonado. Romântico e tudo mais. Isso é muito legal. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é um vídeo bobo. Mas assiste o vídeo lavando a louça. Que tá tudo certo, né amiga? Pra passar o tempo e eu poder conversar um pouquinho com vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Tchau.